Sabe por que que pombagira é uma coisa que faz tanto sucesso aqui no Brasil? Porque elas são aquilo que a igreja católica tentou tirar da gente. As pombagiras têm toda essa roupagem atual, mas elas representam as bruxas queimadas na fogueira santa. O sagrado feminino que foi rejeitado e demonizado pelo clero. A fé nas coisas que são consideradas profanas. A gente é brasileiro. A gente tem o sangue de mulheres negras, de mulheres indígenas e europeias correndo nas nossas veias. A gente tem sangue de bruxa. Quando a gente se depara com uma pombagira, logo vem aquela sensação de reconhecimento, de pertencimento, como se aquele ser representasse algo que a gente em algum momento já teve. A inquisição, a escravidão, a perseguição não conseguiu exterminar as bruxas. E cá estamos nós, filhos e filhas delas, reerguendo um culto para louvar essas mulheres mortas. As bruxas que eles queimaram e escravizaram, hoje são como deusas aqui. São as nossas pombagiras que ressurgiram das cinzas, das fogueiras. Gostar de pombagira não é só um capricho. É um tipo de memória embutida no nosso sangue, na nossa alma. E isso a igreja nunca conseguiu apagar.